Olá galerinha, no vídeo de hoje vamos pintar o rosto da Baby Anna E pra iniciar vamos escolher uma máscara linda, vamos escolher essa de gatinho Vamos pra próxima fase Agora tudo que a gente precisa fazer é ligar esses pontinhos Pra depois finalizarmos com a tinta Nível completo Agora vamos escolher a cor da tinta Iniciar com essa branca aqui no bigode da máscara de gatinho da Baby Anna Pintura completa, agora vamos pro próximo passo Vamos aplicar a tinta azul A Baby Anna está ficando linda com a sua máscara de gatinho Muito bem Anna Assim a Elsa vai ficar orgulhosa de você Agora vamos pra parte do lacinho Vamos pintar com esse rosa muito lindo A Baby Anna ama essa cor rosa E ela fica linda com essa cor Muito bem Agora vamos para os detalhes Vamos pintando até ficar escuro Igual mostra o desenho Uau, como você está ficando linda Muito bem Agora vamos jogar uns glitters Porque afinal ela é princesa e ama brilho Ótimo, bom trabalho A Baby Anna já está pronta com a sua máscara de gatinho cheia de brilho Agora vamos incrementar colocando alguns acessórios Vamos colocar um coraçãozinho Flores, porque toda princesa ama flores Uma estrelinha Como ela está ficando linda Ótimo, ficou linda Nossa princesa Anna E é isso aí galerinha Se gostaram desse vídeo Clique no gostei Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos E muito obrigada Por nos acompanhar Até o próximo vídeo E tchau tchau